Ai! DJ Eduardo é foda Na favela do pau é ele que manda Surra de boceta, não é? Sim, bando pau Fala aviasa, para com o bagulher doidão Surra de boceta, não é? Sim, bando pau Fala aviasa, para com o bagulher doidão Surra de boceta, não é? Surra de boceta, não é? Surra de boceta, não é? Sim, bando pau É, quem falou aqui não é? Quem falou aqui não é? Tá maluco? Calma aí, calma aí, calma aí Aê, não adianta peidar não Pô, não adianta peidar, não nem fica com medo não Toma, 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 cacete, um boceta 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 Chupa a piraca do MC Senta na pica do DJ Vai chupa o MC Senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz coisa e quadra Chupa a pera com a DM e se senta na pica do DJ Chupa o MC e senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz coisa e quadra DJ doada é foda Na favela do bom é ele que manda Surra de boceta nevoicimba no pau Falam aviãozita para do quanto bagulher doidão Eh quem manda aqui não é? Quem manda aqui não é? Tá maluco a baixo? Aí não adianta peidar não Não adianta peidar não nem fica com medo não Toma passa cacete o boceta cacete o boceta Chupa a piraca do MC senta na pica do DJ Vai chupa o MC senta na pica do DJ Pra não se complicar Faz coisa e guarda Chupa a piraca do MC senta na pica do DJ Vai chupa o MC senta na pica do DJ Pra não se complicar Faz coisa e guarda Chupa a piraca do MC senta na pica do DJ Pra não se complicar Faz coisa e guarda E ae, fuck do momento! Aquele pick! Aquelas coisas, menor! 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 Aquelas coisas, menor!